Boa tarde, Nação Azulina. Estamos iniciando aqui mais uma coletiva de imprensa, diretamente do The Square, aqui nos estúdios da Play Live. Hoje nós estamos com o velho conhecido de todos vocês, o cara que tem identificação com a torcida, até separamos alguns números dele aqui para falar para vocês. São 52 jogos, 17 assistências... Não, 52 jogos, 17 gols e 5 assistências. Quero convidar aqui e já chamar para essa conversa o Michel Douglas. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Nação Azulina. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. A gente vai dar início a essa coletiva, já passando para o Werner Oliveira. Werner, boa tarde para você. Pode deixar seu primeiro questionamento aí para o Michel. Boa tarde a todos, um abraço. Um abraço a todos. Saudação ao Alto do Tanque, lá em Santa Luzia, todo mundo acompanhando. E dizer aqui, Michel, que representa para você esse momento de campeonato alagoano, ter o seu reinício agora. E já na sexta-feira tem um outro jogo, quer dizer, um espaço muito curto, dois clássicos e uma fase decisiva do campeonato alagoano próximo da Série B. Como é que é isso para você, hein? Falou, Arley. Boa tarde. Cara, são dois jogos difíceis, onde a gente vai ter pouco tempo de descanso, mas eu acho que o foco da nossa equipe é muito grande, sabendo a importância desse campeonato alagoano. Claro, não vai ser fácil, mas a gente tem um foco muito grande em cima desse campeonato, que é chegar nas finais e ser campeão. Então, eu acho que o foco da equipe é esse e a gente está se preparando muito bem para esses jogos. maravilha, a gente vai passar a bola agora para o Jean Nascimento, da Gazeta Web. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da imprensa. Michel, você chegou. Dois jogos, dois gols. Tem volta melhor do que essa? Fala, Jean. Boa tarde. Cara, maravilhoso, né? A gente, claro que a gente trabalha para isso, mas a gente nunca espera ter uma reestreia, né? Vou voltando, vestir a camisa do nosso azulão, fazendo esses dois gols. Mas eu fico muito feliz também, agradeço a nossa equipe, o elenco me acolheu muito bem, me deixou muito à vontade, então é muito bom, cara, voltar e estar vestindo a camisa e estar voltando a marcar gol com a camisa do CSA. Show de bola. Vou passar agora para o Alberto Oliveira, da Rádio CBN. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, boa tarde a todos. Um grande abraço, Michel. Michel, você imaginava viver um momento tão louco como esse? Quatro meses de inatividade e depois você volta em oito dias, você pode fazer quatro jogos seguidos, todos eles com caráter de decisão. Em algum momento você pensou em viver uma situação como essa, Michel? Cara, a gente sabia que o Alagoa não poderia voltar a qualquer momento, então quando a gente voltou aos treinamentos, a gente se preparou o máximo, o mais rápido possível, porque, claro, ninguém esperava essa pandemia, esses quatro meses sem futebol, mas a gente se preparou ao máximo, como eu falei no começo. Nessa parada a gente pôde aproveitar bastante coisa que o professor Eduardo passava para a gente. Por mais que seja vídeo, a gente começou a entender ele por ali, bem por ali, como eu tinha chegado um pouco depois. Mas foi muito bom para a gente. Quando a gente chegou no campo, a gente conseguiu realizar realmente o trabalho que ele queria. hoje a gente tem um abase, um jeito de jogar, que o Eduardo pede tanto. E com esses jogos aí, a gente teve o primeiro jogo contra o ABC, que é onde a gente conseguiu colocar em prática realmente contra um adversário. E, claro, agora nesse Alagoano, mais que nunca, colocar mais em prática ainda para que a gente possa fazer um grande restante de campeonato. Show de bola. Vou passar agora para o colega da TV Gazeta. Ricardo Amaral. Contigo, Ricardo. E aí, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Michel. Durante o jogo, o último jogo, você fez uma comemoração que representa muito para o movimento negro, principalmente durante esse período de muitas manifestações no mundo inteiro. Eu queria saber de você como foi ter feito o gol e comemorado dessa forma. O que é que passou na sua cabeça naquele momento? Cara, a gente acho que não tinha nem necessidade de comemorar assim, porque a gente pede tanto, todo mundo, a gente vê um monte de gente comemorando, sofrendo o racismo hoje. É uma coisa que realmente é triste. A gente que é negro e vê uma situação dessa, a gente fica um pouco chateado. Então, foi onde a gente tomou a decisão de estar comemorando daquela forma para incentivar outras pessoas a estar fazendo e o respeito a nós negros. Ter esse respeito a partir de agora e sempre, porque é triste a pessoa passar por isso. a gente é, a humanidade é, todo mundo aqui é irmão, ninguém é diferente de ninguém. Então, acredito que a gente tem que partir dessas ações aí para ver se muda, consegue mudar alguma coisa no nosso mundo. Maravilha! Globosport.com, Denison Roma. Boa tarde para você, Denison. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao Michel, aos colegas também da imprensa. Michel, a gente falou agora há pouco, você falou melhor dizendo agora há pouco, um pouco sobre essa retomada no pós-pandemia, essa retomada do futebol. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, Michel, para você, o que é que tem sido mais difícil? É cumprir as funções dentro de campo, a parte técnica e a parte tática? Ou seria, digamos assim, segurar a ansiedade? Bate um pouco de tudo, né? Acho que a ansiedade, claro, de voltar a jogar. Nesse ano, eu fiz dois jogos, eu estava fora do país, numa pré-temporada, então o Brasil já estava tendo campeonato. Eu perdi um pouco desses jogos, né? Então, a vontade de jogar, a vontade de estar dentro de campo é muito grande. E claro, nos dias de treinamento, a gente ficou muito tempo parado, então a ansiedade também de voltar aos treinos, de voltar a jogar, era muito alto, mas a gente conseguiu controlar bem aí para que a gente não levasse toda essa ansiedade para dentro de campo e fazer o melhor trabalho possível. Maravilha! Convidar o colega agora do Acta, Max Cavalcante. Boa tarde, Max! Boa tarde, Matheus. Boa tarde, colegas. Michel, muito boa tarde, bom demais falar com você. Cara, nesse tempo que vocês aprenderam muito do estilo de jogo, do professor Eduardo Batista, como você mesmo falou, eu queria que, aproveitando esse assunto, você tecesse alguns comentários sobre o setor ofensivo do CSA, que pareceu entrosadíssimo já, não só na parte ofensiva, claro, mas também nessa parte que ele pede muito de pressionar a saída do time. Então, assim, vocês já estão realmente fazendo tudo isso que eles pedem e vocês mostraram também uma frieza muito grande, principalmente você na cara do gol ali, você, Alano, jogando com muita descontração. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse setor ofensivo do time do CSA. Cara, a gente, claro, nos treinamentos a gente conseguiu ter uma noção muito grande de espaço dentro de campo, a gente sabe hoje onde nossos companheiros estão bem posicionados. Acho que não só o ataque começa lá da zaga. Nosso trabalho começa toda a zaga, tanto que o último gol que eu fiz foi de um passe do Castan para o Iago. Iago, achando aquela bola ali para mim, até brinquei com o Iago agradecendo ele e tal, mas nosso setor ofensivo ali, claro, não só a gente que estava jogando, mas como se o elenco inteiro entendeu bastante a ideia do Eduardo, a gente sabe a importância de estar marcando o nosso adversário em cima e na hora de ter a bola ter a maior calma possível para que a gente possa desempenhar o melhor trabalho dentro de campo, o melhor posicionamento e o melhor jeito de estar finalizando também a jogada. Maravilha, uma informação que foi repassada agora há pouco aqui no grupo da imprensa é que o nosso clássico na sexta-feira será às 20 horas pela sétima e última rodada do Campeonato Alagoano. A gente vai iniciar essa segunda rodada novamente com Arne Oliveira da Gazeta. Boa tarde, Arne. Mais uma vez, boa tarde. Vou voltar a colocar aqui para o Michel essa questão do ataque. Foi muito feliz agora o colega o Marcos Cavalcã colocando isso que a gente até falou com o Iago. Iago, quando foi entrevistado, ele citou o bom entendimento não somente para fazer o passe, mas o entendimento do atacante que vai receber o passe. o deslocamento que foi feito ali pelo Michel e ganhou ali do Richardson e terminou o tribulante do goleiro fazendo o gol foi uma jogada de um entendimento de um ritmo de trabalho. E a parte de cruzamentos, por exemplo, também foi outro fundamento muito importante que eu presenciei. Porque agora não tem somente a bola para o alto para o Michel, mas tem ali o Castan que cabeceia, tem o Leandro que cabeceia quando necessário, tem o Alano que vai para o cabeceio. Esse tipo de jogada será um ponto alto decisivo principalmente para você, Michel, para os atacantes do CSA a partir de agora também, está uma coisa muito sincronizada? Com certeza, hoje a gente tem grandes jogadores que chegam muito bem na hora de finalizar o passe, a gente tem os nossos laterais que tem bastante qualidade, os nossos meios de campo que conseguem achar muito bem essa bola nessas bolas infiltradas, o nosso ataque hoje, a gente trabalhou muito para a gente poder entender o nosso companheiro e na jogada do Iago mesmo foi uma jogada que se desenhou, a gente treina bastante, é uma jogada que se desenhou e eu fui fazendo o facão e o Iago foi muito feliz nesse passe. o que a gente está treinando no dia a dia nosso, a gente está levando realmente para dentro de campo e está facilitando bastante para a gente e claro que a bola alta também é uma bola muito boa para a gente, nosso time hoje é um time bem alto onde a gente vai ter que aproveitar bastante nossa bola aérea para que a gente possa estar fazendo mais gols ainda durante o jogo. Pelo portal Gazeta Web eu vou chamar novamente o Jean Nascimento. Contigo, Jean. Michel, você voltou a atuar? Jean, a gente vai fazer uma rodada novamente depois contigo porque o áudio deu uma falhada. Vou chamar o Denison Roma novamente contigo, Denison. Michel, deixa eu te perguntar o seguinte, você é um jogador que pelas suas características você é o homem de área, aquele jogador referência, o centroavante nato a gente costuma dizer embora você também em alguns momentos atude saindo um pouco da área. Na tua visão, você acha que esse homem, esse jogador referência, o centroavante, aquele camisa 9 clássico, ele está perdendo espaço no futebol? Cara, depende muito do jeito que o treinador leva a sua equipe para dentro de campo. O centroavante, claro, que tem uma importância muito grande dentro do seu time, dentro do seu elenco, que é um cara que segura a bola, que segura o zagueiro e quando tem a oportunidade, que talvez são poucas dentro do jogo, tem que estar sempre atento para poder fazer o gol. e tem treinador também que usa bastante falso 9, que é um jogador que sai mais da área, que claro, também é uma função muito boa para o time que também está bem trozado dar certo, mas a minha característica mesmo é mais dentro da área, claro, sai um pouco às vezes para até abrir espaço para o meu companheiro, o jeito que a gente treina e acaba facilitando também. Então, a gente vai tentando encaixar algumas coisinhas, mas eu não tento, eu não fujo muito da minha não para que eu possa estar ali sempre próximo à área. Maravilha, convidar novamente o Alberto Oliveira da Rádio CBN. Contigo, Alberto. Ô, Michel, nas tuas últimas passagens pelo CSA desde 2017, você tem jogado com companheiros e com características da equipe de forma diferente. em 2017, você tinha um extrema bem aberto que era o Edinho, que inclusive fazia assistências, dava passe para gols, participava ofensivamente e você tinha o Marcos Antônio, que era um cara que compunha mais o meio campo, mas também pelo lado esquerdo ele aparecia. Em 2018, você tinha Hugo Cabral, que era esse homem pelo lado direito, mas o lado esquerdo tinha um cara até mais ofensivo, que também era meia, que era o Didira. e especificamente esse ano, você tem jogado com dois extremos, o Bilu por um lado e o Alano pelo outro, com você sendo o jogador de novo referência. Você tem preferência nesse estilo de jogar com dois extremos abertos, com dois pontas abertos, ou com um ponta e com um meia? Como é que você se adapta melhor? O que é que você gosta mais de jogar? Cara, então, acho que você falou só o nome de fera aí, né? Em 2017, a gente também tinha uma equipe muito entrosada, né? A gente, durante o campeonato da Série C ali, na verdade, já vinha do Alagoano, mas eu não estava, mas entrou na Série C ali com a equipe muito entrosada, de grandes jogadores também, que fazia muito bem sua função, né? E toda vez que eu cheguei aqui no CSA e joguei, como referência, os próprios jogadores falavam, me perguntavam qual era a melhor bola, que eles podiam chegar no fundo e cruzar, se era bola rápida, se era bola que eles só pifam na área, então a gente sempre começou isso e sempre facilitou, né? Porque a gente que é jogador, a gente sempre tem que entender da melhor forma o nosso companheiro, a melhor forma de jogar, né? E hoje o Alano e o Beru tem essa facilidade também de estar chegando ao fundo, de estar cruzando, até mesmo de chegar, né? Como eu estou de centroavante ali segurando o zagueiro, eles podem criar uma jogada que ajuda eles, facilita até para finalizar, né? Exemplo aí é uma bola que o Alano cortou para dentro e Chapô bateu na travessão, então a gente tenta entender ao máximo aí aos nossos companheiros para que saia a melhor jogada aí durante o jogo. Maravilha! Mais uma vez nessa segunda rodada vou chamar o colega Ricardo Amaral da TV Gazeta. Então, Michel, na quarta-feira vocês enfrentam o Asa, um clássico do futebol alagoano e eu queria saber de você como é que vocês devem ir a campo já que a equipe do Asa tem menos tempo de preparação e o grupo precisou ser remontado na sua grande parte, né? O que é que vocês esperam desse jogo contra o Asa já que a equipe do Asa também está brigando pela classificação? Então, esperar fazer um bom jogo, né? Porque a gente sabe, né? A gente ouviu falar que o Asa voltou a treinar tem pouco tempo, mas eu acho que isso aí não cabe a gente, né? A gente está trabalhando e a gente peça em fazer um grande jogo lá sim para tentar a vitória. Se a gente quer alguma coisa no Campeonato Alagoano, se a gente quer chegar bem, né? Se Deus quiser conquistar o título, tem que começar agora sobre o Asa e no Asa também tem pai de família, tem trabalhador, né? Onde o futebol sustenta, então com certeza esses dez dias, uma semana que eles treinaram, né? Eles vão chegar dentro de campo e vai dar a vida, né? Como a gente. Então, vai ser um jogo difícil, né? Hoje eu joguei lá contra o Asa, o Asa sempre é uma equipe forte dentro de casa, mas a gente vai chegar para jogar de igual para igual dentro da casa deles, para que a gente possa fazer uma grande vitória lá. maravilha, a gente vai fechar agora essa segunda rodada com o Max Cavalcante do Acta, é contigo, Max. Obrigado, Michel, eu queria que você tecesse agora alguns comentários sobre o campo, né? Onde vocês vão jogar quarta-feira e depois na sexta-feira que vai ser já no Rei Pelé, né? A fazer essa diferença entre gramado, né? Que realmente deve fazer bastante diferença para vocês que precisam desse toque de bola mais acelerado, né? Esse passe entre linhas aí para poder chegar melhor, se preocupa realmente a condição do gramado para esses jogos agora. Claro, é um pouco diferente, né? A última vez que eu joguei lá contra o Asa, o gramado era um pouco mais complicado, foi muita bola aérea, muita briga, né? Mas eu acho que para a gente não vai faltar, né? acho que esse combate dentro de campo, nosso time é muito bom com a bola no pé, né? Mas se tiver que dividir na bola aérea, a gente vai de igual para igual também, como eu falei. E acredito que, eu acho que o campo não vai ser o problema para a gente, a gente vai jogar, a gente vai, o que a gente vem treinando, a gente vai botar dentro do campo. Então, acho que a gente não vai ter dificuldade, colocar dificuldade em cima de campo. e claro que o Repelé é a nossa casa, a gente já está acostumado a jogar no Repelé e tem um pouco de diferença, mas não tanta para nós jogadores. Maravilha, a gente finalizou essa segunda rodada, o professor Eduardo Batista já está aqui conosco. Eu vou abrir novamente para o Jean Nascimento, que houve essa falha dele aí. Jean, pode fazer a sua segunda pergunta aí para o Michel? Valeu. Michel, eu queria saber de você focando na Série B, na Série B agora, você que, como o Arne frisou, disputou a Série B pelo CSA em 2018, junto com você tem o Cajuru, Leandrão, Rafinha, esses atletas que disputaram a Série B. De que forma essa experiência de ter jogado essa competição e ter conquistado o acesso naquele ano vai servir para esse ano de 2020, já que todo mundo sabe que o CSA é tido como candidato, inclusive até para o título nacional nesse ano? Cara, hoje nosso objetivo, nosso primeiro objetivo é ser, né, chegar nas finais alagoano e ser campeão, né, e agora a Série B vai ser um campeonato muito difícil, a gente sabe da dificuldade da Série B, né, como a gente fez em 2018, a gente teve um início muito bom, é onde a gente, né, a gente com o nosso elenco, com o nosso grupo, a gente conversa bastante que a gente tem que começar muito bem a Série B para, porque chegar no meio do campeonato, ela vai se igualando, vai ficando mais difícil ainda, mas acho que o nosso foco é muito grande aqui dentro dessa Série B também, né, a gente tem um objetivo muito grande de subir também esse ano, né, a gente tem jogadores aí que ano passado, ano retrasado, esteve aí e que conhece bem a competição, né, e sabe como é bom ter esse gostinho aí no final de ano de estar subindo e ter o acesso e a gente realmente tem esse mesmo objetivo e claro, pensando mais alto aí, quem sabe até ser campeão. Maravilha, então, vou abrir para alguém, quem quiser fazer mais algum questionamento aí para o Michel que se pronuncie aí por gentileza. Eu tenho uma colocação, o técnico Eduardo Batista, Michel, disse recentemente que não teve como fazer jogos amistosos, jogo treino e que o time iria se adaptar bem taticamente a partir dos jogos dentro de campo. Eu diria que você falasse sobre isso, a repetição do time que começou o jogo contra o ABC, por exemplo, vai dar mais ritmo se for o caso, por exemplo, será bem melhor nesse sentido? Cara, a gente sabia que a gente não podia fazer amistoso, né, a gente tentou se adaptar ao máximo, né, chegar ao próximo de jogo nos treinamentos, e claro, os jogos aí vai dar a gente bastante, como é que fala, vai dar bastante ritmo pra gente, né, não só pra gente, pro elenco inteiro, né, e a gente tem que se adaptar ao máximo nesses jogos e durante o treino que é onde a gente esteve mais junto. Maravilha, quero agradecer aqui a presença do Michel, enquanto ele já vai se retirando aqui do estúdio, o professor Eduardo Batista vai sentar aqui com a gente, quero agradecer a participação aí de todo mundo que tá assistindo pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, o professor Eduardo Batista já está sentado aqui com a gente e eu já vou passar a bola pro nosso setorista novamente aí, o Arne Oliveira, contigo Arne. Pra forma como eu terminei com o Michel, vou começar agora com o Eduardo Batista, né, falando do time, dois jogos agora decisivos do campeonato alagoano, não teve tempo, mas o time foi muito bem contra o ABC, eu gostaria de saber, agora parece que o apressado é o campeonato alagoano, como tratar do time pra esse jogo contra o Asa? Um abraço, boa tarde, professor Eduardo Batista. Boa tarde a todos, boa tarde, Warner. Realmente, é um desafio, né, acho que essa, como você mesmo disse, né, nós demoramos quatro meses pra disputar o alagoano e vamos decidir em uma semana. é bastante complicado, né, a gente, a gente tem que tentar usar o elenco da melhor maneira possível, né, é impossível você usar uma equipe na quarta e a mesma equipe na sexta-feira, né, fisicamente é impossível, até pelo tempo que a gente tá sem jogar, haja visto que a recuperação do jogo do ABC, ela foi acontecer apenas ontem, a recuperação integral, né, nós demoramos pra responder a recuperação, até pelo tempo que não jogava, imagine você jogar com dois dias, né, eu acho que esse é um desafio do departamento físico, da fisiologia, né, da nossa parte, da parte técnica, em traçar uma estratégia pra que você consiga, né, estar inteiro, né, em todos os jogos, né, você consiga um bom desempenho e também tentar evitar ao máximo uma lesão que possa comprometer também a fase final do Alagoano e o início do Brasileiro. Acho que é uma engenharia que nós já estamos trabalhando, assim que foi confirmado tudo isso, né, nós estamos trabalhando pra tentar ajustar isso e passar por esse momento, né, o melhor possível. São aspas interessantes mesmo, são quatro meses aguardando o campeonato voltar e vai ser resolvido em uma semana, realmente é instantâneo, né. Alberto Oliveira, pode fazer o seu primeiro questionamento aí, professor Eduardo Batista. É basicamente também dentro dessa condição, né, Eduardo, eu queria saber quais são as variáveis que você trabalha pensando nessa sequência. Óbvio que você pode sair desse jogo de Arapiraca classificado e logo depois você tem um clássico, que é uma competição à parte, mas de repente esse clássico pode não valer absolutamente nada em termos de classificação, em termos de passagem até pra uma possível semifinal, pra uma possível decisão. Como é que o técnico trabalha nessa condição de parar quatro meses, aí você questiona a questão de ritmo de jogo, você reclamou muito da ausência de um amistoso e de repente você tem em oito dias quatro jogos que além de tudo isso tem um caráter emocional, que também é um problema sério pra jogadores fazer jogos decisivos, jogos que valem classificação, de repente uma semifinal que vale vaga pra final e uma decisão que vale um tricampeonato. Como é que se trabalha todas essas variáveis num tempo tão curto, hein Eduardo? Acho que esse questionamento que você colocou de você jogar contra o Asa pela classificação e depois você pode ter aí um clássico que teoricamente possa não ter um valor tão significativo. Mas a gente colocou tudo isso em pauta, a gente estudou tudo isso. Eu acho que a gente pode estar muito forte nos dois jogos. A gente pode estar forte contra o Asa e estar forte contra o Clássico também. Eu acho que essa engenharia, esse conhecimento do elenco e isso a gente já trabalha a nosso favor pelo tempo que a gente já está com esses atletas, a gente tem conversado bastante, tivemos uma intertemporada agora muito satisfatória, então acho que a gente sabe até o limite de cada um e colocar o melhor time possível dentro da sua condição física. Acho que a condição física vai ser determinante, vai ser um campeonato que vai ser decidido pela parte física, a parte técnica e talvez a parte tática, estratégia, você consegue economizar a parte física, mas é um campeonato que vai ser decidido quem tiver melhor fisicamente, quem tiver mais garrafinha para vender. Então a gente tem que traçar a melhor estratégia, a gente pode entrar com um time forte contra o Asa e também pode entrar com um time forte contra o CRB. Acho que vai valer muito a valorização do elenco, eu tenho conversado sobre esse assunto nesses últimos dias assim que foi confirmado essa retomada do Alagoano que agora não é um time que vai ser campeão, é um grupo, então a gente tende a usar todos, a gente já vinha falando isso, a gente já previa algo parecido nas nossas videoconferências durante a pandemia, durante a quarentena, é necessidade de todo mundo se cuidar e estar pronto para um período desse. Os problemas são imensos, mas não cabe a nós falar dos problemas, nós temos que buscar soluções e é isso que nós buscamos, acho que da gente tentar dar uma confiança, dar uma condição boa para todos no elenco, para aquele que for escolhido e entrar dar o seu melhor e trazer o resultado para o CSA, acho que a gente não pode falar em semifinal e final sem antes passar por esses dois jogos e a gente ver um cenário, então a gente está indo jogo a jogo, o jogo do Asa teve um cuidado especial, nós conversamos, esse questionamento que você fez no início da pergunta foi colocado, nós levantamos isso, tomamos a decisão, e aí em cima disso o clássico e aí depois a semifinal e a final a gente conseguindo a classificação vai ser estudado novamente. Eu acho que nunca antes foi assim, preparação física, fisiologia, fisioterapia sempre foi muito importante, mas nesse momento principalmente nesse tiro curto que vão ser esses seis, sete meses vai ter um grau de importância ainda maior. Vou passar agora para o Denison Roma do Globosport.com, boa tarde novamente para você Denison. Boa tarde Matheus, boa tarde também ao técnico Eduardo Batista. Eduardo, diante de todo esse cenário dessa paralisação do futebol, principalmente aqui em Alagoas, com muitos clubes se desmontando, várias equipes principalmente do interior tendo essa dificuldade de manter os seus elencos, você concorda que CSA e CRB levam vantagem nessa reta final? Sem dúvida, isso aí no papel, a gente falando, ele leva uma vantagem por ter voltado a treinar antes, por você ter um calendário maior e a possibilidade de você ter mantido um elenco, as duas equipes, mas isso aí é tudo no papel, isso aí o futebol já nos deu muitas lições que muitas vezes não funciona bem assim, então a gente tem que se tiver algum favoritismo, esse favoritismo ser colocado dentro do campo, dentro dos 90 minutos, aí sim, se você for melhor, se você for mais competitivo, aí você ganhar o jogo, você vai provar que você era o favorito, até então, antes, é especulação, é conversa fora do jogo, eu acredito muito no jogo, na concentração, a gente bateu muito isso com os atletas, nós vamos pegar o nosso primeiro adversário, o Asa, um time que foi montado agora, mas é um time de jogadores que a gente conhece, eu conheço alguns jogadores que vão jogar contra nós, que rodam o sertão nordestino, já rodaram, já tem jogadores experientes e sabem jogar no Nordeste, então a gente tem que respeitar e fazer valer a força do CSA, aí sim, se dentro do campo nós nos impormos e fazer valer o nosso jogo, lá no final talvez a gente seja favorito. Vou agora com o Ricardo Amaral da TV Gazeta, Ricardo, pode fazer só a primeira pergunta para o professor Eduardo Batista? Boa tarde, Matheus, boa tarde, técnico Eduardo Batista, a gente sabe que sempre quando se tem um jogo, vocês passam a analisar aquela equipe, em relação ao ASA, que teve toda essa mudança por causa da pandemia, muitos jogadores chegaram, treinador novo, o que foi possível analisar dessa equipe para esse jogo de amanhã, de quarta-feira? Muito boa pergunta, esse também foi um questionamento logo no início, mas a gente optou por analisar o treinador, o treinador tem algumas passagens no futebol paraense, no futebol do Rio Grande do Norte, nós pegamos as duas últimas equipes e estudamos a filosofia do treinador, tem alguns jogadores que estavam com ele recentemente, ele trouxe para o ASA, então a gente passou a estudar e passar para os nossos atletas a filosofia de como o treinador faz, então a gente estudou alguns mecanismos para poder passar a melhor informação possível, lógico que é muito difícil, você prever alguma coisa, mas algumas coisas, algumas ideias a gente conseguiu passar e temos que ficar atento a qualquer coisa diferente, a gente tem que estar pronto para qualquer, não digo surpresa, mas para qualquer mecanismo diferente do que a gente tem trabalhado. Maravilha, vou agora com o Jean Nascimento do portal Gazeta Web, Jean, faça sua primeira pergunta aí para o professor Eduardo Batista. Boa tarde, Eduardo, boa tarde novamente Matheus e amigos da imprensa. Eduardo, você citou, pegando o gosto das suas respostas, de que a preparação física vai ser essencial nesse momento, nessa semana que o Alagoa não vai ser resolvida. Eu queria que você citasse a sua experiência como preparador, se você traz ela agora para o CSA nesse momento e em relação ao grupo, você falou que vai ser, precisa ser feita uma rodagem muito grande entre os jogadores para que haja fôlego para chegar na final. Esse tipo de situação passa ainda mais confiança para o elenco inteiro? Olha, é assim, lógico que a parte física vai ser fundamental, mas uma estratégia entre a parte técnica e a, acho que eu me expresso melhor, uma estratégia entre a parte técnica e a parte física ela vai ser importante. Acho que um conhecimento dos atletas na questão física de rendimento, de recuperação desses atletas, ele vai ser importante. E nós, esse ponto, ele vai ser importante porque foi conversado durante a videoconferência, a importância de cada um no grupo. Na minha carreira, eu tenho 27 anos no futebol, eu nunca joguei uma partida com 48 horas, vai ser a minha primeira vez, e muito menos duas partidas com 48 horas, e muito menos uma semifinal e uma final com 48 horas. Então, acho que para todos nós é tudo muito novo, essa situação de pandemia ela é nova, mas como eu disse, o problema ele está instaurado, a gente tem que buscar a solução e a solução está no entendimento do nosso grupo, tanto na parte técnica, tática, mas principalmente na parte física. Maravilha, vamos fechar essa primeira rodada com o Max Cavalcante do Acta. Obrigado, Eduardo, sempre uma satisfação, muito boa tarde, já que o assunto é basicamente esse, peças de reposição é uma das minhas perguntas também. Quais são as suas maiores preocupações? A gente viu que Andrigo sentiu nos últimos dias, Bruno José também passando por departamento médico, quais são as suas maiores preocupações e quais suas soluções para esses possíveis problemas de elenco? Olha, as soluções elas são na previsibilidade dessa solução, dessa situação. A gente sabia que a gente ia ter um retorno difícil, muito tempo sem treinar no campo, então a gente estava suscetível a tudo isso, embora o número de lesões foi muito pequeno. o caso do Bruno José foi um entorce, foi um trauma, o Renato também foi um trauma seguido de um entorce, então são coisas que não tem muito a ver com o tempo sem jogar. O muscular mesmo, que era a nossa preocupação, foi o Giovanni que já deve estar retornando, um jogador que a gente aposta em uma semifinal, o Renatinho também deve estar retornando, já está começando a treinar com o grupo, também deve voltar semifinal, final, ou não mais tardar na estreia do brasileiro. O Andrigo a mesma coisa, o Andrigo vinha fazendo uma intertemporada brilhante, uma expectativa muito grande de estrear contra o ABC e no último treinamento até tinha confirmado a presença dele no jogo contra o ABC e mais tarde, por isso que eu gosto de confirmar depois do último treinamento. Após o treinamento a gente insistiu muito em bola parada e ele era o responsável por essas batidas, no finalzinho pesou um pouco a perna dele, deu um edema, não uma lesão e ele está em processo de tratamento, mas é um jogador que a gente conta para semifinal e final. Então a gente tem um cenário muito bom, a gente é até projetado um cenário mais difícil, mas o nosso cenário ele é muito bom e a gente espera ao fim dessa semana, começo da outra, ter todo o elenco à nossa disposição num momento importante, num momento de jogos acumulados, de finais, de estreia de brasileiro, então o departamento médico e o departamento físico tem trabalhado bastante e tem conseguido sanar essas nossas preocupações. maravilha sim, a gente finalizou essa primeira rodada, Alberto, eu ouvia hoje na rádio CBN, você chegou a citar a questão do Igor Fernandes e do Andrigo, mas com a saída do Gustavo Reblin e do Jean Kleber, foram, Alberto, duas vagas para o campeonato alagoano, o Andrigo já havia sido inscrito e o Igor também foi inscrito, então a gente está com todo o plantel disponível aí para essa reta final do alagoano. Vamos abrir novamente a segunda rodada com o Arne Oliveira, boa tarde novamente para você, Arne. Mais uma vez, boa tarde, Eduardo. Eu não vi o CSA fazer uma partida fisicamente tão bem esse ano como fez contra o ABC, é um ponto que eu gostaria que você falasse, e o outro se surpreendeu, o Iago fez a melhor partida dele, o Nádio entrou muito bem, Noberto, não é que tinha sido um jogador apagado desde que chegou, fez um partidaço, criou aquelas jogadas todas ali junto com o Alano pelo lado direito, surpreendeu também por esses aspectos do time do CSA, foi além do que você esperava logo no jogo inicial de reinício de temporada? Talvez essa resposta ela é um problema sério do nosso futebol brasileiro, às vezes você tem aí 15 dias de pré-temporada e cobra rendimento máximo dos atletas, e foi isso que aconteceu com esses jogadores, ninguém desaprendeu a jogar, nós tivemos tempo para trabalhar, depois da pandemia nós tivemos um tempo para tratar esses jogadores fisicamente, para dar uma condição, para trabalhar a parte tática de um entendimento, de ter o equilíbrio, principalmente do Iago, o equilíbrio entre ele ser um volante e ser um terceiro homem de meio que entre na área para fazer os gols, então a gente teve tempo para tudo isso, e jogadores que têm qualidade deram uma resposta muito rápida, foram 40 dias de trabalho, a gente tinha uma expectativa, mas posso falar para vocês que surpreendeu também pela positividade, pela intensidade de jogo que aconteceu, a gente também nos ajudou porque nós pegamos um campo muito bom, o campo lá que nós jogamos no Praia do Forte favoreceu tudo isso, um time técnico, então nós tivemos tempo, aí tivemos tempo, jogadores importantes começaram a dar resposta, a gente infelizmente a gente não pôde contar com o Pimpão que também fez uma intertemporada muito boa, o próprio Andrigo como a gente tinha falado e iria jogar nesse jogo do ABC, tinha vindo bem, então assim, a gente ainda tem algumas peças que podem somar bastante, a gente dentro do primeiro jogo nos surpreendeu, mas a gente sabe que ela pode render mais, a gente sabe que a gente pode render melhor fisicamente, a gente sofreu um pouquinho no pós-jogo, a recuperação ela ainda está lenta, então quando com jogos seguidos preocupa um pouco ainda, então a gente tem trabalhado nisso, e a questão tática diariamente, é trabalhar, dar um entendimento melhor, na hora de marcar, economizar, está sempre bem posicionado, para na hora de, quando tiver a bola, atacar, atacar, ter a posse, ter velocidade, ter força, para que a gente consiga esse volume que a gente conseguiu contra o ABC. Maravilha, novamente, chamando para essa segunda rodada, voltando à ordem das inscrições na coletiva, eu vou com o colega Jean Nascimento do portal Gazeta Web, contigo, Jean. Boa tarde novamente, pessoal, Eduardo, você tem a volta do Rodrigo Pimpão, que estava suspenso na Copa do Nordeste, mas contra o Asa ele está à disposição, eu queria que você falasse sobre esse atleta, de que maneira ele vai ser encaixado nesse jogo contra o Asa, você já tem a ideia de colocá-lo já iniciando o jogo como titular ou colocá-lo no decorrer da partida? A gente está estudando, nós treinamos a semana toda, nós treinamos duas equipes, ora ela mesclada com a equipe que jogou lá em Salvador, ora uma equipe que nós colocamos teoricamente um time B com um time Arge, nós trabalhamos bastante, o que eu tenho conversado bastante com o Pimpão, o jogador, da experiência dele e da capacidade dele, eu tenho tentado aproximar mais ele do gol, nós tentamos em alguns momentos quando eu cheguei como um 9, como um falso 9, hora funcionou, hora não, mas no jogo do Frei Paulistano, que talvez tenha sido um divisor de águas da parte ofensiva, ele entrou numa função de um segundo atacante, onde ele consegue dar um suporte por dentro, ele consegue estar próximo do gol, próximo do nosso centroavante, ele consegue cair para os lados, a gente consegue aproveitar mais, acho que é uma missão da comissão técnica tentar aproveitá-lo da melhor maneira possível, porque é um atleta que se encontra hoje no estágio físico muito bom, no estágio técnico bom, confiante, a gente tem expectativa muito grande com ele, e colocá-lo num lugar, num posicionamento onde ele possa estar, onde a bola está dentro da área, é o que eu tenho falado para ele, a bola entrou no último terço, ele tem que estar dentro da área, e ele tem entendido bem, tem feito bem, vamos aguardar, vamos aguardar os jogos aí na sequência. Maravilha, o segundo questionamento agora do colega Alberto Oliveira da Rádio CBN, contigo Alberto. Eduardo, você tinha, você falou agora há pouco da questão dos 40 dias de uma intertemporada, em virtude dos protocolos, praticamente você teve duas semanas de treinamentos, eu diria, coletivos, com grupo reduzido, porque primeiro separam em grupos maiores, com menos jogadores, e seguiu todo esse protocolo. a gente observou bem, de forma bem consistente, já nesse jogo com a BC, o CSA conseguindo fazer muitas transições, e quando eu falo transições, é você conectar todos os setores da equipe, isso aconteceu no primeiro gol, com o Norberto, o Alano, e a finalização do Iago, e isso acontece no segundo gol, com a construção do Castan, passagem pelo Iago, e finalização do Michel Douglas. Esses 15 dias que o senhor teve para trabalhar, ele conseguiu dar essa consistência de você conectar setores, de você fazer com que o CSA conseguisse criar essas transições, e transições com muita eficiência? Quando a gente fala em conexão de setores, a gente tem que falar primeiro em parte física, acho que a gente trabalhou bastante a parte física enquanto a gente estava em grupos menores, trabalhando bastante jogos pequenos, demos uma condição física para isso, você citou bem, e se você lembrar do primeiro gol, você vai lembrar de onde saiu o Norberto, ele sai do nosso campo, quando o Alano recebe trás para dentro, era o sinal para ele vir, e ele vem em uma velocidade muito grande e consegue chegar inteiro para raciocinar, olhar para a área e fazer o passo, então, essas conexões elas dependem da condição física, e o outro ponto, mesmo antes de trabalhar, a gente falava muito isso, a gente conversava muito dessas conexões, dessas ocupações de espaço que a gente tinha nas nossas videoconferências, a necessidade que um volante pode ser um meia, muitas vezes ele pode ser um centroavante, e isso aconteceu nos dois gols, o Iago está com um centroavante e no segundo gol ele está com um meia, o Natson, o Natson, o Bilu que estava tentando, estava fazendo essa função, o Natson mais centralizado, ele está numa posição de volante porque ele estava sendo marcado e o Iago sabia que quando o Natson baixasse, o Iago tinha que ocupar aquele espaço e assim fez, então, acho que passa muito do entendimento, dos atletas entenderem o pensamento de onde está, de ocupar os espaços de fazer, e aí no campo fica tudo mais fácil, você bem fisicamente, você com entendimento é repetição, repetição, correção, a gente tem um trabalho de edição de vídeo muito forte também que a gente tem com os atletas e isso a gente consegue, a gente leva, eu acho que o jogo com o ABC, ele foi bom, mas ainda poderíamos ter feito mais, esse ainda poderíamos ter feito mais, foi passado aos atletas, alguma movimentação, alguma ocupação que não aconteceu, para a gente tentar ir aprimorando, para a gente tentar ir fazendo. Maravilha, passar agora para o nosso colega Ricardo Amaral da TV Gazeta, contigo Ricardo. Ainda falando sobre esse entrosamento, principalmente porque quando o Michel Douglas estava aqui falando com a gente, um dos temas falados foi justamente esse, lá contra o Freibolistano a equipe se mostrou ofensivamente melhor do que vinha apresentando nos outros jogos, nesse jogo agora contra o ABC também, dá para perceber a evolução e o Michel Douglas nessas duas partidas conseguiu fazer gol, qual é a avaliação que você faz desse momento, principalmente do setor ofensivo da equipe e as alternativas, as opções que o senhor tem nesse momento? Olha, acho que o importante disso tudo é estar equilibrado, a gente tem passado para os atletas, no momento que você tem o domínio do jogo, você ser agressivo, você ser vertical e tentar resolver o jogo de uma maneira equilibrada, mas tentar resolver. E também, não foi necessário até pela condução, mas você também se fechar também no momento que o adversário esteja melhor, você também tem a humildade de se fechar um pouco atrás para marcar e sair quando for o seu momento. A gente tem trabalhado bastante isso, o gol que o Iago fez, se o Iago não está lá, o Michel também tinha feito, o Michel faria, então a gente tem conversado bastante com eles, tem trabalhado para que a gente consiga, consiga ter esse domínio e a gente sabe que quanto mais gols a gente fizer, mais a gente vai ser estudado, mais as dificuldades vão aparecer e mais a gente vai ter que se movimentar, mais a gente vai ter que criar situações para que a gente saia dessa marcação. Mais um questionamento aí do nosso colega do Globosport.com, Denison Roma. Contigo, Denison. Ok, Matheus. Eduardo, eu perguntei há pouco ao Michel e vou fazer uma pergunta semelhante a você também. A função do centroavante característico, aquele homem em camisa 9, o homem de área, referência, ela está se tornando uma posição em extinção no futebol. Que leitura você faz especificamente do centroavante inato? Olha, eu vejo assim, principalmente de alguns anos para cá, a gente europeizou, acho que pode falar isso, não, trouxe modelos europeus para o Brasil e se falou muito do falso 9, né, e na base pouco se produziu, né, tanto jogadores como o Fred, como o Ricardo Oliveira, entre outros, como o Michel Douglas, como o Alexandro, né, a gente parou um pouquinho daquele centroavante, né, de área, com presença, que faz o pivô até pelo estilo de jogo. Mas são jogadores importantes, né, a gente teve o exemplo, né, a gente teve muita dificuldade enquanto a gente não tinha esse 9, nós tentamos o falso 9, né, fizemos alguns bons jogos, mas sem conseguir agredir o adversário, né, a partir do momento que, e calha de, da gente ter esse 9 contra o Frei Paulistano e nesse último jogo, né, as coisas caminham melhor, né, você, com o 9, você consegue criar um espaço entre linhas, você consegue prender o zagueiro de uma maneira que você tenha, o seu meio campo possa pensar, né, no campo do adversário. O Michel Douglas tem muito essa condição e tem muito do aspecto de imposição, né, acho que um 9 de respeito, né, eu trabalhei com alguns 9 importantes, como o Washington, o Washington, o Coração do Leão, né, o Michel Douglas, o próprio Alexander, trabalhei com o Fred, e são jogadores que se impõem, né, e os dois zagueiros se preocupam com ele. Então, você tendo essa essa imposição, você tendo esse centroavante, eu converso bastante com o Michel, de empurrar os zagueiros em direção ao gol deles, né, de empurrar a linha adversária, né, você cria um espaço pra jogadores como o Pimpão, como o Bilu, como o Alano, como o Andrigo, como o Natson, né, você cria um espaço pra eles entrarem e pra eles criarem, né, e uma coisa importante, né, e o gol que o Michel fez é muito das conversas que a gente tem junto, né, pelos lados ele vai atacar a área, né, é o que eu falo pra eles, não precisa fazer o arco, não precisa caprichar no cruzamento pro Michel, chegou na área, dá um chute forte no chão, né, a bola passando na linha da pequena área que o Michel vai chegar pra conferir, mas nós estamos tentando embutir uma característica nele, né, e o segundo gol é muito disso, de atacar o espaço, né, dele variar entre fazer o pivô, né, mas ao mesmo tempo ele atacar como ele atacou o espaço, né, quando o Iago recebeu a bola, ele já não veio mais pro pivô, ele já se projetou à frente, porque sabia que o Iago ia dar essa bola no espaço pra ele, então acho que essa essa diversidade aí, né, você pode produzir mais, a gente produz muito pouco ainda no futebol brasileiro, parou de produzir, né, um país que era referência de centroavantes, né, hoje produz muito pouco. e nesse segundo gol, eu até comentei com o Iago aqui na coletiva, foram cinco passos até chegar na meta adversária, foi um toque do Castan, dois domínio e toque do Iago, e o domínio já afintando o goleiro do Michel e finalizando, então, rompeu-se as linhas de forma rápida e eficaz, né, vamos finalizar essa segunda e derradeira rodada com o Max Cavalcante do Acta, é contigo, Max. Obrigado, Eduardo, queria que você me comentasse qual é a tua satisfação em ver que o trabalho que você mesmo nas tuas palavras falou que é tão exaustivo, repetitivo, que os jogadores achavam chato, dando certo, e que todos no time, praticamente, visivelmente, o que deu pra ver quem assistiu o jogo é que todos marcam no time, né, ser independente da sua posição, é isso mesmo? Todo mundo marca nesse time do CSA? Acho que é uma satisfação, né, lógico que ainda é um começo de tudo, né, a gente tinha uma preocupação muito grande por não ter visto um jogo, né, isso aí fez muita falta, fez muita falta, levou a gente a uma ansiedade, né, pra jogar logo e ver o resultado e a gente viu um resultado positivo, né, a gente, os atletas sabem que a gente pode mais, né, a gente tem que fazer mais, né, as dificuldades elas vão começar a aumentar daqui pra frente, né, e a gente tem que estar se reinventando a cada dia, né, mas como eu disse numa pergunta anterior, né, se a gente tiver a bola, a gente tem que jogar, a gente saber o momento de ser vertical como foi o segundo gol, mas de repente saber o momento de ter essa bola, de rodar, de passar pelo goleiro, pelos zagueiros, escolher o melhor momento pra entrar. e no momento mais difícil do jogo, que às vezes o adversário vai estar melhor, ter humildade de marcar, né, e o marcar não é vergonha pra ninguém, né, eu acho que do centroavante ao zagueiro, todo mundo tem uma função de marcar, lógico que a parte de trás tem uma função maior, mas ali o nove nosso, centroavante, o último homem lá da nossa frente, ele também tem uma função de marcação pra que essa bola chegue mais truncada pra gente, numa condição melhor, né, então é importante tudo isso, né, a gente ainda tem que evoluir, mas foi um início bom, e a gente espera continuar nessa evolução. Maravilha, então a gente finalizou a segunda rodada, aqui pelo WhatsApp, o Gianna Cimento e o Alberto Oliveira já sinalizaram que querem fazer mais uma pergunta, se mais alguém quiser, também peço que que me avise por aqui, mas como eu já sei que o Warner gosta de indagar o professor Eduardo Batista, eu vou iniciar com o Warner e depois a gente vai passar pra quem solicitou, vai contigo aí, Warner. A minha pergunta pro Eduardo, tem algum motivo de você não repetir o time que começou o jogo contra o ABC nesse jogo contra o Asa, levando em consideração que você já citou que vários jogadores vão continuar na fase ainda de tratamento médico, né, de transição, teria algum motivo, gramado, alguma coisa, você precisa dar realmente sequência a esse time que começou o último jogo, Eduardo? A gente tem que tomar cuidado, porque o time que jogar, os jogadores que jogarem 90 minutos na quarta-feira, né, o risco é absurdo de uma lesão na sexta-feira, né, o clássico, ele vai ser disputado, assim como o Asa, o clássico vai ser disputado numa intensidade alta, né, e a gente tem que levar isso em consideração, né, então a equipe que nós escolhermos pra jogar na quarta-feira, né, os que jogarem os 90 minutos fatalmente não vão ser titulares na sexta-feira, né, o período de recuperação é muito grande, né, nós demoramos três dias pra recuperar do jogo do ABC, né, e nós no segundo dia nós vamos ter que entrar em campo pra um jogo pesado, então tudo isso a gente tá levando em consideração, né, a gente tem, nós montamos uma estratégia, nós temos duas equipes montadas, né, e a gente vai definir momentos antes, né, acho que nós trabalhamos bastante essa semana, acho que nós trabalhamos o elenco todo praticamente pra que todos tenham condição de fazer o melhor jogo, né, e a gente também proteger a parte muscular dos atletas, porque tem mais dois jogos depois pela frente, nós temos aí um início de brasileiro, tudo isso a gente tem que pensar e colocar em prática, né, lógico, eu concordo com você que a sequência, essa seria o ideal, né, o cenário ideal seria isso, repetir esse time contra o ABC e depois repetir contra o Clássico, né, mas devido ao pouquíssimo ou quase nenhum tempo de recuperação de uma partida e outra, né, a gente, nós não vamos poder fazer isso. Maravilha. É, vou passar pro Jean Nascimento e em seguida o Alberto Oliveira pra gente finalizar. Contigo, Jean. Deu uma falhada o Jean Nascimento, eu vou passar pro Alberto Oliveira. Contigo, Alberto. Eduardo, todos nós que gostamos, que amamos, que acompanhamos o futebol, a gente teve a oportunidade antes de Alagoas voltar à competição, a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns modelos do que aconteceu no mundo inteiro. e vimos, por exemplo, que os clubes não conseguem manter um rendimento uniforme em função desses quatro meses de suspensão ou de dois meses na Europa, essa coisa toda. Às vezes, você faz um grande jogo na volta com muita intensidade e no jogo seguinte você não consegue manter o mesmo rendimento, você tem uma queda. Isso aconteceu, inclusive, com o Flamengo, pra citar um exemplo do futebol brasileiro. Você imagina que o CSA estaria em um ponto competitivamente instável, aceitável, a partir de que quantidade de jogos? Como é que vocês na comissão técnica têm trabalhado esse aspecto, mesmo levando em consideração essa loucura de 48 em 48 horas jogando, essa insanidade, vamos dizer assim, de expor jogadores profissionais, inclusive técnicos, essa cobrança de imprensa, cobrança do torcedor com essa diferença tão curta? Olha, dizer que eu não sei a resposta. Pra gente é tudo novo, haja visto que o tempo de recuperação de um jogo pra outro, normalmente, ela gira em torno de recuperação total é depois de 48 horas. A gente tinha atletas que até ontem ainda estava ressentido, uma recuperação muito lenta. por isso que a gente foi provado no futebol alemão, no futebol português, você consegue fazer um grande jogo, só que você consome uma energia muito grande e depois essa energia demora pra se restabelecer. É isso que está acontecendo, por isso uma queda de rendimento natural de todos. A gente tenta sanar isso, por isso que a estratégia que a gente colocou é que a gente possa dar uma recuperação maior pros atletas. Por isso a necessidade de rodar um elenco todo, pra que esses atletas possam estar 100% recuperados ou perto disso, nesse momento aí, nessa sequência de uma semana, isso vai ser praticamente impossível todos os atletas estarem 100% recuperados, mas a gente possa dar o mínimo de descanso possível pra que não caia o rendimento. como eu disse, as conexões, tudo isso depende de uma parte física, a concentração depende de parte física, o acerto técnico depende de parte física, então a gente tá equacionando, tá bolando uma melhor estratégia pra que a gente possa ser competitivo, pra que a gente possa ganhar os jogos e que a gente possa não perder ninguém pra sequência, uma sequência dura, já logo começa um brasileiro e todos nós sabemos a responsabilidade que o CSA tem dentro da Série B, né, então é realmente um jogo de xadrez aí que a gente tem discutido diariamente com a comissão técnica, com a diretoria, pra que a gente tome a melhor decisão possível. Maravilha, a gente já teve o sinal do genocimento reconectado aí, então a gente vai finalizar a coletiva com a pergunta dele, contigo aí, já. Valeu, Matheus. Professor, eu queria perguntar a você em relação à semana de clássico, a gente sabe que semana de clássico sempre rola provocação de um lado, de outro, o Claudinei deu uma declaração, o volante do CRB, de que quer encerrar a primeira fase com um triunfo sobre o CSA na sexta-feira e que quer ser campeão alagoano, eu queria que você comentasse essa declaração do seu rival em relação a Rafael Bilu e o Alano, a troca de posições dele lá no jogo do ABC, isso vai ser uma característica que vai permanecer durante o ano, foi apenas o teste nessa volta, queria que você me respondesse essas duas questões, por favor, um abraço. primeiro que não vai ter semana do clássico, vai ter véspera do clássico, porque nós vamos jogar quarto clássico e na sexta, vai ser véspera do clássico, não tem semana do clássico. O clássico fica mais para o torcedor, acho que o torcedor gosta de provocar o torcedor rival, o amigo, a gente deixa para eles, eu principalmente sou muito profissional com isso, respeito o adversário, acho que antes de falar de clássico, nós temos o Asa, isso eu conversei com eles hoje, com os atletas hoje, a gente tem aí um jogo difícil, um jogo chato, com jogadores que vieram, vão vir determinados a conseguir um resultado positivo, a dar uma resposta, então acho que o nosso foco agora é o Asa, e depois a gente pensar no clássico, vamos ter um dia para pensar no clássico depois. quanto ao Alano e ao Bilu, nos treinamentos a gente força muito isso, essa troca de posição em alguns momentos ficou aberto de um lado o Nathson com o Bilu centralizado, o Alano pela direita, depois o Alano voltou para a esquerda, o Nathson centralizou e o Bilu pela direita, são jogadores que dão essa condição e às vezes o jogo a gente não está encontrando soluções, e você mudando as peças de posição e eles têm condições para isso, você muda a característica e você dificulta a marcação adversária. Se você tem essa arma para fazer durante o jogo, às vezes uma pequena mudança, o jogo do ABC aconteceu muito isso, a gente começou com o Bilu por dentro e no segundo gol, logo depois que a gente trocou o Nathson, o volante se perdeu com o Bilu e o nosso volante acabou livre entre linhas, então são situações que a gente cria, ora é ordenada pela gente ali no banco de reserva, mas os jogadores têm a liberdade também de sentir o momento e eles tomarem a decisão de trocá-lo, acho que todos ocupando espaço, organizados, mas eles também têm a nossa permissão de de repente trocar de posição no momento que eles sintam que isso pode acontecer. Maravilha, então a gente finaliza mais uma coletiva aqui com o professor Eduardo Batista lembrando dos nossos dois compromissos já confirmados nessa quarta-feira às 16h em Arapiraca contra o Asa e na sexta-feira campeonato alagoano contra o CRB no estádio Rei Pelé. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu, quero agradecer ao pessoal da Play Live mais uma vez aqui pela recepção, pedir para quem estiver assistindo pelo YouTube se inscrever aí no nosso canal e agradecer aos colegas da imprensa mais uma vez e uma boa tarde a todos. e aí e aí e aí O que é isso?